Ministro, nós temos ainda um déficit habitacional muito forte no estado do Piauí, principalmente a capital Terezina. Claro que o governo federal montou recursos para o Jacinto Andrade, que vai se compor de 4 mil residências. Então, eu quero saber do senhor o seguinte, o que tem ainda nível de recursos para o estado nesse sentido? E também nós temos uma carícia muito grande nesse aspecto do saneamento básico. O que temos a nível também do Ministério para sanearmos, principalmente as maiores cidades do Piauí? Bom dia, Gil. Eu posso dizer a você que o déficit habitacional hoje no Brasil é cerca de 8 milhões de moradias. E o governo Lula, quando iniciou e anunciou um milhão de casas, algumas pessoas, alguns setores não acreditavam. E nós conseguimos contratar um milhão e cinco. E agora, como a presidenta Dilma já anunciou, cerca de 2 milhões e podendo aumentar esse número de 2 milhões. De forma que eu posso anunciar de primeira mão para você, você anunciar aos seus ouvintes aí, através da sua rádio Pioneira AM, que nós, através do levantamento do déficit habitacional, aí para o Piauí, nós vamos destinar cerca de 34.818 unidades para o estado. Então, isso você já vai ajudar aí o déficit habitacional, além de geração de emprego e renda, além de a gente... Eu acho que uma residência para o cidadão representa o resgate total da cidadania. Representa a gente diminuir a criminalidade, porque você representa os pais de família estando ao lado do filho, ele pode orientá-lo a não seguir o caminho da droga, da marginalidade, do crime. Isso é muito importante. O ambiente de casa, isso propicia que o índice de criminalidade diminua. De forma que, no âmbito da habitação, e é importante que vocês saibam aí, do Piauí, que a presidenta Dilma fez questão de alterar a casa, ou seja, melhorar a qualidade da casa. Nós vamos ter agora piso cerâmico em todo o ambiente da casa, nós vamos ter azulejo em todo o banheiro, nós vamos ter azulejo em toda a cozinha, nós vamos ter banho quente através da energia solar e vamos aumentar o vão interno da casa para que o cadeirante possa circular. Então, são qualidades que a própria presidenta Dilma colocou a digital dela para melhorar a qualidade nas casas. E posso informar também, no PAC-1, na área de saneamento, foram investidos aí 347 milhões e foram nove municípios beneficiados. No PAC-2, já tem selecionado 117 milhões.